Sexta-feira, cedinho, vim com a minha bike aqui fazendo um barulho, Leonardo, cheguei na roça do Juliano. Bom dia, Juliano. E aí, bom, Marcos. Bom, o Juliano fala para todo mundo que ele é rei da selga, e não é à toa não, olha isso daqui. Olha que belezura. E eu vou contar uma coisinha para vocês, plantar selga não é nada fácil e nada mesmo, né Juliano? É nada. Tem que ter todo um cuidado. Eu já plantei a selga, para você ver como é que é. A selga minha, Juliano, já te contei essa história. Ela veio bonitinha, bonitinha na hora de fechar, melou embaixo. Melou tudo. Tem vezes que não fecha, né? Não, não. Não dá feio. É, ela não, na verdade ela fechou o meio só e amarelou. Não é nada fácil plantar a selga. E hoje nós vamos conversar um pouco com o Juliano, que o carro-chefe dele aqui é a selga. Tem não, Maria. Olha como é bonita. Essa é uma bonita, né? Aqui ó, chegamos nos canteirinhos que o Juliano está colhendo a selga. Aqui já colheu tudo, tá vendo? Juliano, essas folhas que ficam aqui, bate com o tobata e vira tudo adubo para a terra. Olha que beleza, olha. Acho que eu não aproveito também que vira adubo. Ah. E por que você não aproveitou essa? Essa está bonita. Está oca. Ah, entendi. Tem isso também, né? Por que ela fica oca, Juliano? Às vezes é alguma deficiência na terra ou na própria geração dela, tá vendo? Ah, tá. Entendeu? Para consumo dá. Entendeu? Aham. Essa dona de casa, esse corte está aqui, ó. O resto consome tudinho. Consome tudo. Olha aí. Juliano, mostra para nós como você colhe a selga. Pega. Puxa de lado. Tira a folha que está um pouquinho mais estragada. Corta, perto da raiz. Perto da raiz, olha aí. As folhas que eu cortei, que passou um pouquinho, eu vou em mim. Ah, boa. Juliano, quase não tem perca de folha, né? Quase não tem. Quase não tem, né? A selga doana aqui é boa por causa disso, né? Ah. Agora tem época, principalmente quando está churroso, que aí a folha estraga bastante, né? Estraga porque ela fica meio amarelada embaixo, né? E principalmente a folha que bate no chão, né? Porque o chão é úmido, aí sobe a doença. Olha, é mesmo. Entendeu? Aqui, ó. Já o canteirinho dele colhido. Ó, é assim que você fala, né, Juliano? É, a doença. Daqui é tudo doença, né? Ah. É, e querendo ou não, ela mela mesmo por conta da umidade, né? Essas coisas. É que ela está em contato com a água, né? Água e terra, né? Aí, por churroso, eu dei um solzinho desse daqui, ela cozinha, né? Cozinha. Cozinha não só a selga, mas qualquer... É, verdade. Qualquer hortaliça aí vai dar uma cozinhada. Juliano, é trabalhoso é, mas não é difícil colher a selga, né? Não. A selga é mais rápida do que outras coisas aí, né? É, é. Ok. E ela também você não lava, né? O quê? Você não lava ela ou lava? Não. Não, né? Quando eu estou lá no barraco, com a mangueira ligada, eu jogo água para ela bater água aqui, ó. Ah, tá. Só para tirar a terrinha. Deixo ela de frente, posiciono ela para cada um pegar o seu, né? Certo. E jogo água nela, né? Olha, não é igual, por exemplo, um alface que você tem que mergulhar lá, uma couve também, tá? Tem que mergulhar, a maçaria que você tem que lavar massa por massa. Massa por massa, exatamente. Esse aqui é bom trabalhar, né? Não é ruim. Tem um pouquinho de cuidado, por causa que ela dá muita doença na terra, né? É, né? Em vez que não forma. É, a selga tem todo um preparo. Tem vídeo nosso aí, do Juliano passando lá, o rubumin, casumin, né? Casumin não. Cabubo, palpário. Tem, tem tudo aí da plantação de a selga. Quem estiver interessado aí, ah, no cultivo de a selga, mas por que ele usa de adubo e tal, teve vídeos aqui que a gente gravou do Juliano, que ele explica, fase por fase das plantações de a selga dele. Então, se interessou, dá uma, uma forçada lá no nosso canal. Olha que bonito. Porque às vezes eu vejo você filmando e cortando, né? É. Não, hoje não, Juliano. Você é o cara da selga. E é bom, Juliano, que as folhas você usa de, de forro, para colocar elas em cima, né? Sim. Aí, ela já montou um pouquinho mais limpa, né? Boa. Ó, ele vem aqui, ó, na roça dele, tira o pedidinho e coloca no carrinho. A única desvantagem que eu estou vendo aqui da selga é o tamanho. É, ocupa um espaço danado no carrinho, né? Por culpa. E é pesado. A caixona dela é pesada, né? Pesado. Aqui mesmo eu vou levar 30 segundos de cabeça. Já coloquei 50, mas... É ruim para andar, né? Dois? Você pode até conseguir... É, o equilíbrio. Não, você vai fazendo uma pirâmide, né? Só subindo ela, né? O problema é que tem uma hora que ela fica pesada e desequilibrada, né? É. Vamos ver a carga do Juliano. É, ferrar na carga... É, tem que pôr bem organizado. Eu falo que organização é o sentido de tudo. Você vê que tem bastante espaço, você só é desorganizado. Vai colocar quantas, você falou? 30? Aqui eu vou colocar nesse aqui 35. 35. Que é o copo que eu pedido, né? Mas daria para colocar mais. Já chegou a pôr 50? Já. Até mais, né? Só aqui desse porte aqui, 50. Olha aí. Olha aí. Faz um berço, tá vendo? Tá vendo? Juliano, tem uma aqui. Essa daí tá... Ah, tá. Não vai mandar. Aí eu já coloco ela de lado. Boa. É. Coloca de... É, é diferente das que você vai usar, as que não vai... Boa. Juliano, pelo jeito, come a cego todo dia. Olha aí. Não come nada. Come nada. É sempre assim, né? É verdade. Como é que é, Juliano? O ditado que você falou mesmo? Ferreiro de cá. O ditado de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, exatamente. E eu gosto, né? Olha aí, ó. Eu não gosto. Por que nós é assim, né? É. Olha, Juliano. Cabia bem mais mesmo, hein? Cabia mais uma planta. Ah, é. Olha aí, ó. Tem 35. Mais duas voltas de 6 aqui, né? Daria 12. Pois é. 12 com 35, 47, né? É. Fica pesado? Pois não. Não? Olha aí, ó. E eu puxo de pé também, porque... É. Tem mais força puxando. Exatamente. Ó, e pra vocês verem, o Juliano, ele escalona todinha a roça dele. Essa selga aqui, ó, já tá na meia-vida. Já chegou na metade do tamanho. Mais uma metade dessa daqui, ela já fecha. E aqui, ó. Já tá uns canteirão de selga dele fechada. Tá vendo? Ele me falou que essa daqui já vai começar a colher essa semana mesmo. Esse fim de semana aí, ó. E do outro lado ali, aqui tem as mudinhas dele. Que ele acabou de plantar. Plantou essa semana. Tá vendo? Ele faz um escalonado muito bom de selga aqui. Tem a selga o ano todo. Não importa a época. Ele tem a selga. Eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronócio. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no TikTok também. Tamo por aqui, ó. Na belezura de roça. Onde a gente tá aqui é cercado de roça. Tá vendo? Onde você vê tem agricultor trabalhando.